Ai, meu Deus do céu! Nossa, eu tô exa... Ô, produção, seis horas da tarde eu não posso beber café, mas uma coquinha eu posso, produção? Pega lá uma coquinha pra nós. É que foi você que eu tô falando. Pega lá pra nós, produção, uma golinha de coquinha pra eu dar conta de gravar. Eu não posso beber café agora, não. Se beber café eu não durmo, eu já não dormi essa noite. Por quê? Porque eu tô com uma unha encravada. Ó, veja bem, eu vou botar pertinho pra vocês. Olha a situação desse dedo, vai cair. Vai cair, ó. Tá vendo o dedo? Então, latejado. O coração começou a pulsar aqui, ó. Esse dedo vai cair. E aí, eu não consegui dormir nada essa noite. Nada, 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 nada. E daí, eu tô exausta. Não sei nem por que eu tô gravando isso daqui. Quando tu falava bem a verdade pra vocês, se dependesse de mim, eu não gravaria. Mas o Emmanuel tá me coxando pra gravar, tá? Então, pega um golinho de coca. Eu não posso beber café. Coca zero, detalhe. Coca zero. Ah, mas tem sódio. Vai, tomar no cu. Eu quero um golinho de coca pra responder essas perguntas. Meus seguidores queridos. Vamos lá. Fala sobre os tipos de whey que existem. Vamos começar pelo whey concentrado, que é o mais comum, mais barato, mais queridinho do mercado. Ó, whey da Growth. Um quilo. Esse aqui é um whey concentrado. Whey concentrado, ele vem de uma filtragem um pouco mais simples, do soro do leite. Então, é por isso que ele é mais barato. E numa porção, ele contém de 70% a 80% de proteína. No caso da Growth, 80% de proteínas. O whey isolado é uma filtragem um pouco melhor e ele chega a ter 90% de proteína. Então, conforme quanto mais proteína tem, menos carboidrato tem e menos calorias também tem. E o whey hidrolisado é o top do top, certo? E ele tem muita proteína, baixíssimo carboidrato. O whey, tipo assim, você fala, ah, e qual que eu deveria usar? O whey isolado, hidrolisado, é usado mais pelos atletas em fase de finalização, preparação para o campeonato. Que é o mais comum que eu vejo o pessoal usar, tá? Ou quem tem, assim, uma intolerância leve à lactose, usa também o whey isolado, hidrolisado. Que não faz tanta... não causa tanto desconforto quanto o whey concentrado. Mas o whey concentrado também é uma excelente proteína de ótimo custo-benefício. É o mais comum de você achar no mercado e tá tudo bem. A diferença entre os preços é exorbitante, então fica com o seu whey concentrado que não tem erro. Dá bom misturar whey, creatina, colágeno e etc pra tomar? Eu acho que você tinha que começar a fazer dieta de verdade, comer um pouco mais de comida e parar de ficar enchendo o c***. Parar de ficar só entrando em suplementação. Pode tomar seu whey, pode tomar sua creatina, não tem problema nenhum. Pode tomar junto, no mesmo scoop, não tem problema nenhum, na mesma shakeira. Mas comece a investir um pouquinho mais numa alimentação saudável também, tá? Para de tomar cápsula e começa a descascar. Comece a descascar e desembalar. É lá, toma um c***. Vai comer, menina. Daiane, você tá treinando e vem um arrombado. Opa, não é? Para de falar isso. Para de falar que é arrombado. Pararam eu lá na academia hoje e perguntaram assim, ó. Não vai ter respondendo perguntas arrombadas? E aí eu falei assim, teu c*** que eu sou arrombado, sou arrombado. E aí nós ficamos se chamando de arrombado. Não é pra isso acontecer. Não era nem pra ter começado com esse negócio. Mas aí agora nós estamos todo mundo se chamando de arrombado achando que é apelido carinhoso. É apelido carinhoso, mas não era pra fluir. Daiane, você tá treinando e vem um arrombado, querido, lindo, maravilhoso. E te pergunta, qual é o bom pro miolo do peito? Pro miolo do peito eu não conheço. Eu conheço pro miolo do c***. Você quer? E daí o pessoal vai embora. É assim que você trata esse tipo de gente. Crossfit é bem melhor do que fazer musculação na academia. Por que você tá num perfil que defende a musculação? E que nunca praticou crossfit? Eu já falei várias vezes aqui que eu não taco pedra no crossfit. Porque eu sou profissional do movimento. Por que você veio aqui falar que é melhor? Você nunca treinou de verdade? Como é que você pode falar que é melhor? E outro pra você é melhor. Pra mim eu acho uma bosta. Da mesma coisa do beat tênis. Eu odeio beat tênis. Existe agora a testemunha do beat tênis. Vai tomar todo mundo no c***. Eu gosto da musculação e pra ter bundão. E pra ter pernão. E pra ter bração. Que nem homem, ó. É, eu não sou parâmetro. Mas tem muita menina aí com o corpo bonito. Que é na musculação e não tem jeito, tá? É isso daí, ó. Beijo. Quis comprar briga? Beijo. Vai fazer seu crossfit em paz, moça. Ah não, rapaz. É uma moça. Há algum problema em fazer cardio após o treino de pernas? Não tem problema nenhum. Só que se você fez um treino pesado, obviamente, que você não vai subir na esteira e correr 10 quilômetros. Mas nada te impede você subir na bicicletinha e fazer uma bicicletinha leve. Pra você fazer o seu cardio do dia. Problema nenhum. O que que acontece? Não porque daí vai prejudicar o processo de hipertrofia. Muito pelo contrário. O cardio, ele ajuda no processo de hipertrofia. Ajuda a te dar mais resistência pra você conseguir treinar melhor. Para com essa mania de achar que tudo, ai, tudo atrapalha hipertrofia. Sendo que a hipertrofia vem do seu pós-treino. Do seu descanso. Do dormir bem. Comer muito bem. Então para de comer que nem uma arrombada, coxinha, coisas de padaria que não tem os macronutrientes necessários. Para de botar a culpa no cardio. Ai, o cardio atrapalha hipertrofia. O c*** que é... O cardio não atrapalha hipertrofia não, filha. Vai fazer teu cardio em paz, tá? Eu entendo que se você treinou perna pesada, você não vai conseguir fazer um cardio pesado. E nem é pra você fazer. Não consigo endurecer o tríceps. Alguma dica? Ó, elástico. Vai lá no perfil da Jennifer Aniston. Assina Pivove. Seja feliz. Isso é todo dia. É todo dia, essa filha da p***. Isso é que você pergunta de quem não treina, tá? Isso é a coisa de quem não treina. Quem vai lá na academia e fica batendo papo e não treina. Isso é a coisa de gente arrombada e não treina, minha filha. Tá bom? Então vai treinar com elástico. Vai treinar com elástico. Não vem perguntar coisa pra mim, não. Vai, ó, tomar no c*** também. Ai, acabou a paciência. Acabou a paciência, vai ser agora. Tenho 31 anos, 1,57 de altura e 46 quilos. Faço funcional. É necessário fazer musculação também? Pra quê? Porque você tem que se perguntar isso assim, ó. O que que eu quero da minha vida? Levanta da cama amanhã cedo e fala assim, ó. Jesus, o que que eu quero da minha vida mesmo? Eu quero ganhar massa muscular? Então tem que ser na musculação. Eu tô fazendo só o exercício físicozinho aqui, ó. Só pra não morrer porque meu médico mandou. Então continua no seu funcional. Você tem que ir primeiro, olhar no espelho e perguntar o que eu quero. E aí você vai bater uns três tapas na tua cara assim, ó. E aí você fala assim, agora eu vou agir. Entendeu? É assim que funciona. Ai, nada dá certo pra mim. Você que não faz. Não, Dai, você não tá entendendo. Eu sei. Eu também não faço, é por isso que eu não tenho. Então o que que eu tenho que fazer? Agir. Então primeiro, responda as perguntas que você fizer. Qual que é a pergunta? O que que eu quero pra minha vida? Eu quero ganhar massa muscular? Eu quero definir? Eu quero que os caralhos de roda? Então, a partir do momento que você tem essas respostas, você vai lá e faz. Simples, sem isso que complica. Como que eu fico fitness? De um tempo pra cá, meu psicológico está bem relutante com essas coisas. Aí vai no psicólogo, né filha? Eu sou profissional de educação física. Quem tem que responder essas perguntas pra você é o psicólogo. E eu faço terapia, eu pago, inclusive. Recomendo, Roberta. Um beijo pra você, minha querida terapeuta do meu coração. Você tem me ajudado a muitas coisas, tá bom? Então é isso que você tem que fazer. Procurar terapia e responder essas perguntas. É verdade. Fala uma frase motivacional que a menina quer. Uma frase motivacional? Olhando pra câmera. Quer desistir? Desista. Você quer desistir, meu anjo? Desista. Ninguém liga. Ai, porque lá na academia... Não, ninguém liga. Tá todo mundo cagando pra você, tá? Por que você tá falando isso, Daniel? Experiência. Confia. Paga a terapia. Hoje em dia é brincadeira, tá? Mas é sério. Procurem terapia. Procurem organizar a rotina de vocês. Eu já falei isso em vídeos anteriores, certo? E começa a fechar mais o círculo em relação à tomada de decisões. Para! Para de ficar escutando um monte de opinião. E começa a criar o teu pensamento. Aquilo que você acha que é melhor pra você. Ah, mas não. Mas tá todo mundo fazendo. Ah, você não é todo mundo. Tua mãe falava isso aí quando você era pequena. Então leva isso pra vida adulta. Você não é todo mundo. Você tem que ver o que serve pra você. Não é porque tu tá todo mundo fazendo que você tem que fazer igual. Então você tem que ver aquilo que realmente importa ou não pra você. Em relação à vida fitness, em relação à vida amorosa, à vida financeira, entendeu? Cupom da Growth, Daiane Maramba, cupom da Zaga, Daivaraskin. Se você não gostou, o problema é seu. Tá aqui porque quer. Menino do CrossFit. Se f***, tá? Vai falar mal da minha musculação aqui não, tá bom? Nunca falei um A do CrossFit. Nunca falei um A. Vem aqui falar mal da minha musculação. Eu tô tomando teu c***, filho da c***. O que que eu te fiz? O que que eu te fiz falando mal da minha musculação? Bando de lesionado.